O novo país que queremos viver, Goiás vai na frente, Goiás, Goiás vai com fé. Goiás é a batalha de cada goiano, que une sua força com o calor humano, e anda na frente, com todo respeito. Goiás que ainda tem um tanto pra sonhar, trabalha cada dia para melhorar o nosso país. Goiás vai adiante, é com Marconi que chegamos aqui, e com Marconi nós vamos seguir. É com Marconi que chegamos aqui, e com Marconi nós vamos seguir. No novo país que queremos viver, Goiás vai na frente, Goiás vai com fé. No novo país que queremos viver, Goiás vai na frente, Goiás vai com fé. É com Marconi que chegamos aqui, e com Marconi nós vamos seguir. É com Marconi que chegamos aqui, e com Marconi nós vamos seguir.